Eu tô de futebol e MC Playboy Tá virando a California Cash Ah, tudo bem É por isso que eu tenho tipo Maison Eu pego a culpa, corto em outro pedaço No final tu cai lanche, eu faço tudo em um XB Falou de California Cash, agora você é moleque Depois dessa batalha comigo você não faz rap Eu pego assamento e tiro o saco da boca E boto no violão e grã, tudo reto e rolo o chili pepper Eu faço tudo que eu quero, nunca espero Você já volta do zero, agora vai te fuder Falou de playboyzada, é melhor cê comparar Eles tão tentando comparar o PK com a Twitter Ei porra, tu quer pagar aqui na minha frente De Demis Bond Eu sou 10 antiga, tocando um rock de Matanza Terroda e chili pepper, eu te dou um pepperoni Pepperoni, você nunca tem money Depois dessa batalha agora só usa ciclone Se tornou um clone, entendeu meu drone Metade do meu talento é você cabra homem Tudo bem meu por passa É por isso que eu sou fenomenal Tu quer pagar de drone artificial Eu hackei, eu tô inteligência artificial Nunca tenho dó, eu já faço o melhor Fenomenal, tu já perdeu, eles têm fé no menor Ah, tu nunca vai pegar essa pinta O bagulho é muito sério Quatro fontes, dois vestes, tá na pior Mais um com a batalha Que você nunca tá improvisando Eles me chamam de boneque na cara Eu tô vomitando Ei porra, para que tu nunca me ataca Tá pensando que eu ia te criar Eu tô comendo barata Eu tô comendo barata E hoje em dia quem é que come as barata Quem é que tenta fazer festa e me idolatra A bomba até me... vai me fuder para lá É por isso que eu não consegui construir Nata construção E por isso que tem corral E tu quer talha de cliente Amar lá o Kai que é forward boy É por isso que eu sou que caô Que é forward boy Tem overdose E eu que tenho pique, eu vejo Eu sou tipo easy e você vai perder pra mim Depois dessa batalha Eu aputo agora esse alegado Eu vou te chamar de fifi te sente Mas as bala não vai dar teu flow A gente só vai ver o resultado E eu tô pique Machado de Assis